Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e você é muito bem-vindo aqui. Desde já te peço para que você se inscreva aqui no canal, assista os outros vídeos que a gente tem. Temos vídeos de Orange, Excel, focado em resolução de exercícios. A gente tem projetos de Google Sheets e Google Data Studio, conteúdo de marketing como um todo, Tableau, Clicsense e essa aqui que é uma playlist que eu estou trabalhando recentemente e esse vídeo também vai para cá, automação de marketing. Bom, também peço que você me siga aqui no LinkedIn, Felipe Matos de Arruda. A gente tenta fazer aqui vídeo todo dia, toda semana. Na verdade, tem toda semana que a gente tem um vídeo novo. E vamos ao desafio. Bom, essa vaga é para uma vaga de gestor de automação. Então, algumas atividades típicas dele é gerenciar e planejar automações de e-mail marketing e workflows. Planejar e gerenciar automações e integração de ferramentas. Ele fala aqui de venda, mas o gestor de automação faz integrações por um todo também. Monitora e otimiza essas automações a fim de trazer resultados, seja para captação de leads, seja para venda de um infoproduto. Ele tem que registrar e atualizar informações. Então, a gente sempre tem que documentar o que está sendo feito. Trazer relatórios semanais de dados e métricas relevantes para análise e tomada de decisão. Típico de um analista, de um gestor. Trabalhar em estreita colaboração com a equipe de marketing. Então, pode estar ali conectado também com outras áreas. E aí, um dos conhecimentos técnicos é, propriamente, conhecimento em ferramentas de automação. Um exemplo que ele cita, por exemplo, é o RD Station, acho que é o mais conhecido aqui. Proficiência em análise de dados e relatórios de marketing. Experiência em construção e gestão de funil. Experiência comprovada em gestão de automação de marketing. Então, o gestor já deve ter trabalhado, pelo menos, um pouquinho com automação, com CRM por um todo. Atitudes necessárias. Aqui, basicamente, foco no resultado. A gente tem transformação, testabilidade, assumir risco, produtividade, autorresponsabilidade. Então, um gestor tem que ter algumas soft skills aí. Bom, vamos ao teste. Deixa eu pegar aqui. Bom, basicamente, deixa eu apagar essa resposta aqui, porque estamos interessados em discutir juntos. Vamos lá. Avaliação de desempenho profissional de técnico para gestor de automação de marketing. Então, a gente tem que consistir em várias sessões, cada um avaliando uma competência específica relacionada ao papel do gestor de automação de marketing. Os candidatos devem responder de forma clara e concisa ou executar as tarefas de acordo com as instruções. Então, já dando um spoiler, ele é um teste bem teórico, na verdade. A gente vai citar alguns exemplos aqui, mas 90% gira em torno de teoria. Então, vamos responder de uma forma bem clara e objetiva sem arrastar tanto. Mas lembrando que, para um mesmo teste, pode ser várias respostas. Tudo aqui vai depender do seu raciocínio. Então, a primeira sessão, a gente quer ver o nosso conhecimento técnico. E aqui a gente vai avaliar o conhecimento sobre ferramentas de automação de marketing, sistemas de CRM e integrações. Bom, primeira pergunta. Liste e explique brevemente três das principais ferramentas de automação de marketing disponíveis no mercado. Bom, dá um pause aí, pensa e daqui a pouco eu trago a resposta. Bom, escrevi bastante aqui. Vamos lá. Eu citei três exemplos, o HubSpot, o RD Station e o ActiveCampaign. A gente vai dar uma olhadinha aqui dentro do ActiveCampaign depois, posteriormente, alguns exemplos de prints que eu trouxe, tá? Então, vamos lá. O HubSpot, ele é uma ferramenta bem completa de automação de marketing. E oferece uma ampla gama de recursos para ajudar profissionais que trabalham com CRM e empresas. Alguns recursos são gestão de lead ads, realizando organização e rastreamento, bem como acompanhar o processo ao longo do funil. A gente pode realizar e-mail marketing, que permite às empresas criarem e enviarem e-mails personalizados para seus leads e clientes. Dentro do HubSpot, é possível também criar conteúdo para mídia social, executar campanhas de marketing, criar blogs, landing pages, etc. Então, dentro de um CRM, por exemplo, é possível fazer todo esse processo de criar páginas ali dentro, formulários, fazer também uma opção de rastreamento do site. Tem diversos benefícios, né? O RD Station, que é uma ferramenta brasileira, que tem um ecossistema bem redondo para a gestão de leads, e-mail marketing, marketing de conteúdo, relatórios. Que é um ponto que eu considero ser um dos pontos bons da ferramenta, né? Além da criação de landing pages também ser bem fácil de configurar. Então, eu já também configurei, por exemplo, uma coisa fácil. Quando você cria uma landing page dentro do RD Station, é muito fácil você ir lá, por exemplo, no Google Tag Manager, copiar ali o códigozinho RedBody e instalar dentro da LP do RD Station. Bem tranquilo. E o resultado é quase que instantâneo mesmo, né? Então, quando você faz a instalação e publica, está ali já o seu GTMzinho instalado. O ActiveCamp, que é muito bom também para administrar, principalmente a parte de contatos, né? Então, é muito fácil você integrar aplicativos ali dentro. Você pode criar listas de contato com base ali no interesse da estratégia, né? Seria uma segmentação. A criação de LP também é bem tranquila. E é facilmente configurável, no caso a gente queira adicionar pixels e tags também. Lá dentro tem um campozinho de escopo, né? Ali da página para você adicionar o que você queira rastear. E a grande vantagem também é a automação e estrutura que é fácil de interpretar para os usuários externos. Então, quando você está fazendo uma apresentação para o cliente ali das suas ações dentro de um CRM, você pode, inclusive, abrir a ferramenta e mostrar para ele ali em tempo exclusivo, porque as coisas são bem fáceis e são bem localizáveis, né? Então, por exemplo, quando você entra aqui dentro de um CRM, é muito fácil você, por exemplo, mostrar aplicativos que estão conectados, né? É muito fácil você também mostrar para ele lead scoring. É muito fácil para você também mostrar as suas landing pages que foram criados, os formulários que foram criados. Então, tudo aqui fica bem desenhadinho, né? Opa! Fica bem desenhadinho aqui dentro, caso você queira mostrar para ele, né? Então, tem a parte de negócios, tem a parte de automações, tem a parte de campanhas, tem a parte de contatos, de negócios e tudo mais. Bom, vamos voltar para cá. Escreva como você configuraria um fluxo de automação de e-mail para nutrição de leads usando uma ferramenta de automação de marketing de sua escolha. Bom, vou pausar aqui e já já voltamos. Bom, minha resposta foi a seguinte. Eu vou escolher o Active Campaign, por ser bem fácil a configuração de contatos, criação de lista de lead ads e processo de disparo das campanhas. Primeiro, a gente configuraria uma ferramenta para o usuário deixar os dados. Vamos utilizar o Google Forms, que é gratuito e facilmente compartilhado e integrado com o CRM. Então, se você vem, por exemplo, no Active Campaign, você procura por Apps, você vai aqui em todos os apps, você poderia pesquisar por Google Forms. E aqui, você facilmente integraria os seus registros com a ferramenta. E aí, seria facilmente compartilhado e integrado aqui as minhas informações de contatos para dentro do CRM. Segundo, a gente criaria uma automação aqui dentro do Active Campaign de quem se inscreve no formulário e entra no CRM com base na integração entre as duas ferramentas. Eu colocaria o lead em espera por 5 minutos para a gente evitar qualquer bug, né? Então, deixaria ele em stand-by por 5 minutinhos para processar também a informação dentro da ferramenta para evitar qualquer bug nesse processo. E após a inscrição na nossa lista, a gente receberia um e-mail. Ele receberia algum e-mail, algum conteúdo para começar a ser nutido dentro da base. Seja um e-mail constitucional de obrigado por se inscrever. Uma descrição breve sobre a empresa e o que ela oferece, etc. Então, vamos supor que você está ali dentro do Facebook, por exemplo, navegando e você clicou em uma campanha ali de um determinado serviço ou um determinado produto e você deixou seu contato. Esse contato, ele pode ser facilmente levado para o Active Campaign e do Active Campaign ele pode cair em uma automação que te adicione a uma lista e com isso, logo em seguida, você também pode ser impactado com um e-mail de boas-vindas, de mais informação sobre o produto, de alguma newsletter que você se assinou. Então, isso é bem tranquilo de configurar. Bom, como você entregaria um sistema de CRM com a plataforma de automação de marketing? Explica os benefícios dessa integração. Então, vou passar aqui e já já volto. Bom, minha resposta foi a seguinte. Um dos principais benefícios é a centralização de dados dos clientes e leads em um só sistema. Isso até ajuda na questão da LGPD, já que estamos mexendo com dados sensíveis de pessoas. Então, assim, um CRM, ele tem que ter... Já que a gente está captando dados bem sensíveis, como informações de pessoas, às vezes a gente pode configurar campos como CPF, identidade, etc. Isso é bem importante que esteja em apenas um lugar, centralizado, para que esteja também seguro. Além de ajudar na eficiência e eficácia das estratégias de marketing, outro ponto importante é a questão do histórico, que fica bem desenhado dentro do CRM. Assim, caso seja necessário realizar alguma atividade de autohistoria do processo, sabemos por onde começar. Então, geralmente, o RD Station, por exemplo, quando você clica em um contato ali, que ele está em alguma determinada parte do funil, você consegue ver o histórico dele, né? Onde ele percorreu, em quais ações de alguma automação que ele caiu. Então, isso é sempre tranquilo ali de ver dentro do histórico dele. Bom, um exemplo, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa de software que vende uma solução de CRM. Você usa o Salesforce para gerenciar seus clientes e leads. Você também usa a ActiveCampaign para enviar e-mails, marketing e automatizar tarefas de marketing. Você pode integrar o Salesforce com a ActiveCampaign para sincronizar seus dados de clientes e leads. Então, aqui, a gente tem um exemplo de dois CRMs trabalhando em conjunto. Isso permitirá que você envie e-mails personalizados para leads com base em suas integrações com a empresa. Por exemplo, você pode configurar um fluxo de automação para enviar um e-mail de boas-vindas aos leads que se inscreverem em seu site. Esse e-mail pode incluir um link para um artigo de blog sobre como escolher o CRM certo, né? Você também pode configurar um fluxo de automação para enviar um e-mail de acompanhamento aos leads que abrirem seus e-mails de boas-vindas. Esse e-mail pode incluir uma oferta especial para experimentar a sua solução de CRM. Ou seja, caso o usuário abra o e-mail, então é meio que demonstrando um certo interesse. Então, ali você já impacta ele com um novo e-mail, com uma promoção, né? Com alguma vantagem. E a integração dos seus fósseis com o ActiveCampaign pode ajudá-lo a melhorar a eficiência e a eficácia de suas estratégias de marketing. Isso pode levar um aumento nas conversões e nas vendas, né? Então, todo esse processo de integração pode ser bem útil para a sua empresa. Bom, a sessão 2 se refere à análise de dados e relatórios. Nessa sessão, avaliaremos a capacidade do candidato de analisar dados e criar relatórios para medir o desempenho das campanhas de marketing automatizadas. Bom, você foi encarregado de medir o sucesso de uma campanha de marketing, de e-mail marketing automatizada. Quais métricas você avaliaria e como as usaria para identificar melhorias? Bom, dá um pause aí e responde. Bom, eu separei aqui por métricas de alcance e métricas de engajamento. Métricas de alcance, eu sugeriria taxa de entrega, taxa de abertura e taxa de cliques. Métricas de engajamento, como taxa de conversão, taxa de rejeição e taxa de descadastro, né? Então, se a taxa de abertura, por exemplo, ela for baixa, isso pode indicar que o assunto do e-mail não é atraente ou que o conteúdo do e-mail não é relevante para o público. Se a taxa de cliques for baixa, isso pode indicar que o conteúdo do e-mail não é envolvente ou que os links não são claros ou clicáveis. E se o objetivo da campanha é aumentar a conscientização da marca, a taxa de entrega e a taxa de abertura serométricas importantes. E se o objetivo da campanha é gerar leads, a taxa de cliques é a taxa de conversão serométricas a serem consideradas. Então, cada objetivo de cada e-mail, marketing, por exemplo, cada métrica que ele tem está atrelada a um objetivo da campanha. Então, por exemplo, sei lá, taxa de rejeição, né? Por um todo aqui também é bem importante, taxa de descadastro. Se tiver muito descadastro, talvez que a sua base não está mais interessada naquele determinado tipo de conteúdo que você está mandando. Então, é tudo uma métrica de interpretação ali por trás. Bom, descreva um exemplo de QPI que seria relevante para acompanhar uma campanha de automação de marketing. Bom, pensa aí e já já voltamos. Bom, minha resposta é, se eu fosse escolher um QPI, eu escolheria a taxa de conversão. Por ser a taxa de conversão, é a taxa de pessoas que realizaram alguma ação desejada, como visitaram ali uma landing page, clicando no botão dentro do e-mail, já fiz muito isso. Por exemplo, também a inscrição que leva o usuário lá para dentro e ele se inscreve no Newsletter. Então, ela mede por um todo o sucesso de uma campanha em termos de resultados, né? E boa parte do tempo a gente vai estar focado em resultados, seja para o sucesso de uma Newsletter, ou seja para gerar leads, aumentar acessos a uma landing page ali com um certo interesse no assunto. Por exemplo, também a parte de você enviar um e-mail e ali ter um conteúdo rico, né? De um determinado evento que você ofertou para a sua base ali de leads. Isso também, a taxa de conversão, ela pode te ajudar a medir a eficácia dessa campanha. Bom, próxima pergunta. Como você usaria ferramentas ou software para criar um relatório de desempenho de uma campanha de e-mail marketing automatizada? Liste as etapas chaves. Então, aqui a gente vai citar algumas etapas. Eu vou dar um pause aqui, pensa certinho aí e vamos voltar aqui com a resposta. Bom, a primeira etapa seria de coletar os dados da campanha, mas aqui um adendo. A maioria dos CRMs, eles fornecem relatórios integrados para visualizar os dados das campanhas. Ou a gente também pode exportar os dados para levar para outro software. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com um ativo de QPM, mas você quer analisar os dados dentro de um PO-RBI, por exemplo, de um relatório ali dentro do PO-RBI. Você pode facilmente ele exportar, né? Ou você pode analisar também pelo Excel para enviar em anexo para o seu cliente. Então, é possível fazer essa extração. Bom, o segundo tópico é selecionar os QPIs a serem analisados, que vai variar em relação ao objetivo da campanha. Então, por exemplo, a visita a um site da LP é muito importante. Taxa de clique, taxa de abertura, parte de descadastro, caso a gente queira analisar a rejeição do público em relação aos e-mails. A terceira etapa seria criar o relatório e validar os dados dentro da plataforma e gerar os principais pontos. Então, aqui é a hora de você pensar na sua régua de explicação com base no relatório. E também uma boa proposta é colocar uma sessão de aprendizado em sites em relação aos dados. Mas temos que ser claros e fáceis de digerir em relação à nossa explicação, tá bom? Bom, sessão 3. Automação de marketing avançada. Nessa sessão, avaliaremos a familiaridade do candidato com estratégias avançadas de automação de marketing. Explique como a segmentação de leads pode ser usada para personalizar campanhas de marketing automatizadas. Bom, pensa aí numa resposta e eu vou trazer a minha. Bom, aqui a gente está interessado em dividir os contatos em listas que contenham um determinado interesse. Então, por exemplo, a segmentação de leads pode ser feita por listas. Vamos supor que você está ali fazendo uma campanha de interessados para participarem de um determinado curso que você está ofertando. Então, você vai lá, cria toda a sua campanha ali dentro do Facebook Ads, por exemplo. E você vai integrar o formulário de cadastro com o Active Campaign, por exemplo. E ali você vai criar uma automação para os contatos que se cadastrarem no formulário e forem pegos ali pelo Active Campaign, você vai jogar ele para uma lista, né? Uma lista chamada usuários com interesse no curso tal. Eles vão ficar ali armazenadinhos naquela lista. E aí você também oferta ali um produto, ou seja, um software ali que você tem na sua empresa. E aí você joga um formulário na internet para as pessoas que querem também fazer uma utilização dele ali. Então, vai ser usuários interessados em outra lista, que são objetivos diferentes. Então, eles têm ali que ter um determinado interesse, seja dado demográfico, comportamental. Então, eu não vou enviar uma campanha de inscrição de um evento para um lead frio, por exemplo, né? Ele dificilmente iria converter. Então, geralmente, nos grandes lançamentos de marketing, você é impactado constantemente com vários e-mails de conteúdo ali. Isso por trás é monitorado e você também está recebendo pontuações de determinado interesse para você avançar no funil, por exemplo. Então, a segmentação de leads é interessante para adaptar as mensagens e os canais de marketing às necessidades e interesses específicos de cada grupo de leads. Então, aqui está uma resposta bem direta e simples. Bom, qual é o papel do lead scoring na automação de marketing? Como você configuraria um sistema de pontuação de leads? Então, pessoal, basicamente, o lead scoring é um processo de atribuir uma pontuação ao lead. Ou seja, permite enviar mensagens e ofertas mais relevantes, enquanto ajuda a identificar leads qualificados e automatizar o processo de qualificação. Por exemplo, a gente tem uma lista de leads interessados na compra de um imóvel e a gente envia um e-mail para essa base com um artigo sobre os benefícios e qualidades do imóvel em questão. Do imóvel, vamos complementar isso aqui, imóvel de interesse. Caso o lead consumo material, ele receberá 15 pontos dentro do CRM, classificando como possível prospect. Então, por exemplo, dentro do Active Campaign, você pode configurar ali, por exemplo, um lead score de automação. Então, caso o contato, ele visitou tal LP, alguma vez, você pode adicionar pontos ali, ó. E você também pode ditar quanto tempo esse usuário vai ter essa pontuação, né? Então, percebe-se que você pode adicionar várias etapas e em cada dessas etapas você define quantos pontos o usuário vai receber. Bom, 3.3 aqui. Escreva uma situação em que você usaria testes A, B em uma campanha de automação de marketing. Quais elementos você testaria e como interpretaria os resultados? Bom, eu usaria testes A, B em uma campanha de automação de marketing para comparar o desempenho de duas ou mais versões de uma mesma campanha. Os testes A, B são uma ferramenta importante para a automação de marketing, pois permitem que os profissionais de marketing identifiquem as estratégias que são mais eficazes para alcançar seus objetivos. O objetivo do teste seria identificar qual e-mail, por exemplo, tem uma taxa de abertura e taxa de cliques mais altas. Para isso, eu enviaria cada e-mail para metade da minha lista de leads. Então, por exemplo, você pode criar dois fluxos e ali você pode testar diferentes assuntos do e-mail, você pode testar o corpo de e-mail diferente em relação ao outro, você pode testar a call to action. Tudo isso pode ser mensurado através do teste A, B. Uma coisa que eu faço muito dentro do Facebook, quando a gente tem campanhas de captação de leads, geralmente a gente duplica campanhas e testamos tanto o público trabalhado quanto também criativo. É uma das coisas que a gente mais testa e quando o criativo vai melhor que o outro, a gente desativa aquele que não performou tão bem e aumentamos a verba para aqueles que estão indo bem. É um teste muito estratégico que a gente faz internamente. Bom, sessão 4 e a última sessão, acho que já falei bastante, mas vamos lá. Gestão de projetos e organização. Nessa sessão, a gente vai avaliar as habilidades de gestão de projetos do candidato e sua capacidade de manter a organização e ambiente de automação de marketing. Como você priorizaria e planejaria as tarefas e um projeto de automação de marketing que envolveria várias campanhas simultâneas? Então, pensa aí e a gente vem aqui com a minha resposta. Bom, uma estratégia muito bacana que eu já utilizei trabalhando com automação seria realmente desenhar o fluxo da automação, objetivando as etapas e as prioridades de cada ação. Com base no objetivo, a gente definiria qualquer dependência ou necessidade com o cliente para evitar entraves. Faria uma priorização de cada tarefa e atribuiria prazos. Com isso, já seria possível um cronograma. Por fim, a gente apresentaria o cronograma para o cliente. Faria ali semanalmente, por exemplo, uma reunião de apresentação dos resultados e mostrar a situação como foi trabalhado até o momento. Então, basicamente, eu penso, você poderia facilmente desenhar uma régua mesmo, mostrando, olha, o contato entra em uma lista ali e aí começa a automação dele. Se ele abre o e-mail, ele vai receber 10 pontos. Se ele clicar no e-mail, ele recebe mais 15. Se ele consumir um material rico, ele recebe mais 20. Se somar 100 pontos, ele passa para a próxima régua. Ah, se ele entrar para uma automação, né, ali, inicialmente de vendas, ele vai receber, lá dentro do e-mail, e se ele clicar na tag que ele comprou, então ele recebe a tag lead comprou. Se ele recebe ali a próxima tag de com, próximo mês, ele recebe a tag de lead quente. Se ele estiver interessado em comprar em 3 meses, lead morno, 6 meses, lead frio, lead gelado, ele desistiu. Se ele abriu, ele iria para outra automação. Então, realmente, esse processo é de você desenhar automação tão fora com a ferramenta ou realmente desenhar uma automação dentro do próprio CRM, né. Então, por exemplo, aqui, automação no Facebook lead ads, se ele se cadastrou aqui dentro, ele aguarda um dia, ele se cadastra na lista, e aí ele passaria para próximas etapas de recomendações, de envio de e-mail, de alimentação. Então, tudo isso seria ali um baita diferencial na hora de fazer o planejamento das tarefas. Bom, descreva como você manteria um calendário de campanha de automação de marketing atualizado e garantiria que todas as tarefas fossem concluídas no prazo. E aí, pensa aí, que eu já venho com a minha resposta. Bom, passo 1. A gente poderia usar alguma ferramenta de gerenciamento de projetos, como o Trello, para identificar possíveis problemas e acompanhar o processo da tarefa, né, os progressos ali também. Então, por exemplo, você pode pedir para o seu cliente criar um Trello ali para você, e tanto ele quanto você, e acompanhando as etapas que foram definidas, né, no início do projeto ali. E ele também acompanharia ali quase que real time, se for uma agência bem grande que está trabalhando no projeto. Em quais tarefas as pessoas estão, como elas estão, você poderia ver também ali sub-tarefas dentro de uma tarefa só. Então, tudo isso é possível. E aí, você também faria a definição de prazos para cada tarefa e o nível de dificuldade e complexidade, semelhante a uma estrutura de ranking, né. Então, por exemplo, você tem a missão de desenhar o funil de vendas, que já é uma tarefa de um nível de dificuldade um pouco maior, porque você vai ter que entender primeiro o briefing, né, que foi feito com o cliente, você vai definir as etapas ali. Então, se ele está trabalhando awareness, que é reconhecimento, consideração, que é mais tráfego, ou intenção, né, que seria realmente ali a venda ou a assinatura do produto, enfim. Qual a etapa ele está inserido, você teria que fazer ali um funilzinho, então é uma complexidade maior. Bom, passo 3, a gente mostraria regularmente o progresso para identificar quaisquer atrasos ou problemas. Então, a conversa ali, geralmente, o atendimento que faz isso, né, ele entra em contato com o cliente, olha, estamos precisando de tal acesso, uma ferramenta tal, a gente precisa contratar esse serviço para dar andamento no projeto. Então, tudo isso é uma coisa a ser comunicada. E também o quarto e último é a comunicação regular entre os interessados pelo projeto para aproximar e formar a evolução, né. Então, sempre ter ali, semanalmente, por exemplo, reuniões de resultados, reunião para mostrar o que foi trabalhado durante a semana. Então, tudo isso é importante também. E traz também uma transparência maior, né, do que está sendo feito. Por exemplo, aqui, basicamente, costumam trabalhar com um valor total de mais de 10 mil reais em tráfego pago. Então, semanalmente, a gente tem sprints, né, em cada sprint, a gente leva um relatóriozinho ali com gasto, com os resultados de cada campanha, por exemplo. Para mostrar realmente para o cliente como é que as coisas estão indo. Bom, última questão. Como você lidaria com o problema imprevisto que afetasse o desempenho de uma campanha de automação de marketing? Deu um exemplo. Bom, eu lidaria com o problema com o seguinte passo. Primeiro, a definição do problema por si só. Ou seja, uma campanha de automação de marketing está enviando e-mails para leads que já estão inscritos na lista. Então, isso é um baita problema porque você está gastando dinheiro à toa para um contato que você já tenha. Então, é bom reformular o processo para que isso não aconteça. Você tem que analisar. Ou seja, a causa do problema é um erro no sistema de automação de marketing. Qual é a solução? O sistema de automação de marketing será atualizado para corrigir o erro. Em comunicação, a solução será comunicada aos envolvidos na campanha. Um exemplo. Vamos supor que uma campanha de automação de marketing está enviando e-mails para leads que já estão inscritos na lista. A causa do problema é um erro no sistema de automação. O sistema está enviando e-mail para todos os leads, independente se eles já terem recebido e-mail da campanha. Ou seja, geralmente isso você definiu uma automação, só que você não colocou uma condição. Então, por exemplo, se o candidato já está em determinada lista, não recebe o e-mail da campanha. Ou caso ele não esteja, aí sim você vai enviar o e-mail. Ou seja, o sistema de automação de marketing será atualizado para corrigir o erro. Ou seja, a gente vai corrigir ele na automação. E o novo sistema irá verificar se o lead já recebeu o e-mail da campanha antes de enviar um novo e-mail. E aí a comunicação, a solução será comunicada aos envolvidos. E os leads que receberam e-mail duplicados serão notificados e terão a opção de se desinscrever da campanha. Já teve casos, por exemplo, de um sistema ou um site do cliente ficar fora do ar e a gente disparar um e-mail para a base informando que teve um problema e tudo mais. E em determinado momento a gente já corrigiria e ele teria acesso novamente. E temos ações adicionais. Para evitar que problemas ocorram novamente, o sistema de automação de marketing será monitorado regularmente para identificar quaisquer erros. Então, ter o acompanhamento constante é um trabalho do gestor de automação também. Bom, espero que eu não tenha falado tanto. Esse vídeo aqui já está em não sei quantos minutos. Mas espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe aí o seu like e compartilhe com mais alguém que está estudando também. E boa sorte!